Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma bruxaria do AspNet, hein? Que eu comentei nos shorts aqui do YouTube, então acompanhem o canal pra vocês receberem dicas, verem algumas features, né? Que eu vou comentando sobre o AspNet aí ao longo da semana, vale muito a pena. E eu postei na semana passada aqui, isso daqui, ó, esse streaming de dados aqui no AspNet, né? Coloquei aí que bruxaria é essa, e hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença de um em outro, como que isso daqui funciona na prática, tá bom? Eu sou o Anderbal Thierry, ou Balta, nove vezes Microsoft MVP, tá conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Antes da gente começar, vamos ver a diferença, ó, eu tenho dois browsers aqui, os códigos são muito similares, e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou dar um refresh aqui nessa página, vou dar um refresh nessa outra página aqui. As duas estão carregando, só que essa daqui, vocês podem notar que ela tá carregando a lista de uma forma dinâmica, mais especificamente aí de um em um segundo, né? Enquanto essa daqui, ela espera a lista ficar completa, né? Espera aí dez segundos, e depois ele renderiza aqui todos os itens na tela, tá? Qual que é a diferença de uma pra outra, né? De uma implementação pra outra aqui, e por que que elas funcionam dessa forma aqui, tá bom? O primeiro ponto pra gente notar é o que tá acontecendo nessas duas listas. Essa lista aqui é uma lista normal, que muito provavelmente vocês já criaram no AspNet, um list, e você carrega todos os itens e manda esses itens pra tela, pronto, esses itens são carregados, isso é feito no lado do servidor, então eu coloquei um delay de um segundo a cada item que eu carrego, então por isso ele leva dez segundos aqui, vocês podem ver que a bolinha fica girando, quando ela tá girando pra lá, processamento no back-end, quando ela tá girando pra cá, processamento no front, então esse processamento tá sendo feito todo no back-end, chegou aqui a nossa lista, tá? Mas pra gente não importa, esse é um modelo banal aqui, tá? O que a gente quer ver de legal aqui, né? Esse método aqui, vou dar um CTRL-SHIFT-I aqui, e eu tô aqui na aba Network já, do Chrome, tá? Tá bem pequena a tela aqui, pra vocês enxergarem bem, e eu vou começar a capturar essa requisição aqui, que chama Async. Olha que bacana, é a mesma requisição, então ele tá atualizando os elementos da tela aqui, 7, 8, 9, 10, né? Ele tá mandando dados pra tela, mas de uma forma assíncrona, e não é uma nova requisição, então vocês me perguntaram, né, se ele tava dando refresh na tela, cada um item, né? Não, a resposta é não, ele tá tudo dentro da mesma requisição, ele não abriu outras requisições, você vê que a tela não, ela não piscou, né? A tela não deu aquela piscada característica de quando ele faz uma requisição back-end, então novamente aqui, ó, ela tá carregando, enquanto os itens estão sendo exibidos na tela, essa tela tá carregando, porque ele tá fazendo o streaming de dados, tá? Ele tá mandando essas informações em pedaço pra tela. Agora, como tudo isso é feito aqui dentro? Eu deixei dois métodos aqui, nesse exemplo, tá? E esse exemplo, ele tá num artigo que eu escrevi sobre async streaming no AspNet, os links estão aqui na descrição, tá? Então tá tudo aqui, vocês não vão perder nada, eu não vou, depois, já deixei no artigo tudo certinho pra vocês, tá bom? Eu tenho dois métodos aqui, um HTTP na raiz, e um HTTP numa URL chamada de async, né? Ou async, como queira. Isso daqui, né, esses dois métodos aqui, não tem nada de novo nesses dois itens aqui, então isso é possível desde o AspNet 5. E aí vem a coisa incrível, as mudanças incríveis que acontecem no AspNet, que são por baixo dos panos e que otimizam o nosso código muito, tá? Então aqui eu tenho um public task list int, então uma lista de inteiro, e ele tá chamando um método chamado getData, tá? Então eu vou esquecer essas daqui por enquanto, e aqui, ó, se a gente olhar no método getData, a gente tem varResult, newList.int, eu tenho um for, a cada item que eu adiciono, eu espero um segundo, né, mil milissegundos, um segundo aqui, antes de adicionar esse item na lista. Então, basicamente, isso vai causar aquele comportamento que a gente já viu. Agora, nesse daqui, né, aqui tá uma jogada muito interessante. A gente pode trabalhar aqui com a SyncEnumerable, tá? Então, são listas assíncronas, né, são enumeradores assíncronos aqui dentro do .NET. Isso não é uma novidade do .NET 6, nem do AspNet 6, isso tá presente no AspNet 5, por exemplo, só que ele funcionava de uma forma diferente. Se você executar esse mesmo código no AspNet 5, vai funcionar, só que ele não vai streamar os dados daquela forma que eu mostrei pra vocês. Então, essa é uma das coisas que eu acho que são muito bacanas no AspNet, eles vivem melhorando as coisas por baixo dos panos, né, e a gente não precisa sequer alterar o código da nossa aplicação. Então, se você tem esse mesmo código, né, rodando no AspNet 5, só de portar pro AspNet 6, .NET 6, C Sharp 10, você já tem um boost de performance sem precisar mexer em nada, tá? Então, isso aqui é um iAsyncEnumerable, tá? Então, às vezes, é um iEnumerable, né, a lista deriva de um iEnumerable, de um enumerador. Ah, esse aqui é um iAsyncEnumerable, tá? Enumerador não, enumerável, tá? E qual que é a diferença desses dois métodos aqui, né? Então, staticAsync, esse é um task, e esse daqui é um staticAsync de AsyncEnumerable, né? Então, a gente tem que usar o mesmo tipo de dado aqui, eu tô retornando um AsyncEnumerable de int, então, eu tô mandando desse método aqui chamado de GetData, um AsyncEnumerable. E o que é legal aqui? Eu não preciso criar, por exemplo, um var result, né, armazenar todos os itens da minha lista e depois mandar a minha lista como retorno desse método. Eu posso usar o yieldReturn, tá? Então, yield vem de produzir, né, de dar algum resultado, e a gente pode usar o yieldReturn aqui pra retornar o valor aqui dentro desse método sem necessariamente sair desse método, tá? Então, ele vai fazer um for aqui, no caso, de 1 a 10, e ele vai aguardar aqui, ó, um segundo. Então, produzir um item, aguardar um segundo, na verdade, ele aguarda um segundo antes e depois produz o item, né? Então, é feito dessa forma, mas, de toda forma, a gente tem um yieldReturn, né? A gente tem o retorno aqui sendo produzido e a gente não necessariamente precisa sair desse método. Então, ele vai fazer isso até esse for ser encerrado e aí ele vai encerrar esse método, né, encerrar o streaming ali e aí esse stream vai ser desconectado, esse stream vai ser desfeito, tá? Essa é uma forma que a gente tem aqui, por exemplo, no .NET, não é só do AspNet isso que eu tô mostrando pra vocês, é uma forma que a gente tem de trabalhar com a sync, né, e com a sync Enumerable aqui dentro, o que é uma coisa bem legal. Como resultado disso, a gente já viu, né, vou rodar novamente aqui nossa aplicação, o Swagger aqui, eu vou chamar aqui o barra async, né, ou a sync, e a gente tem a produção de dados sendo feita aqui, tá? Então, uma coisa muito legal, muito bacana aí, que vocês curtiram bastante e eu, particularmente, achei muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Um vídeo curto, mas que mostra muito do poder do AspNet, né, muita coisa legal aí sobre o async, sobre yield return, sobre numeradores, né, então, eu espero de coração que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais conteúdo sobre algo que eu apresentei aqui hoje, deixa aqui no comentário, seu comentário é muito importante, e tem sido muito legal, os feedbacks que vocês têm dado aí, pra gente continuar fazendo esse trabalho aí, né, de entregar valor pra vocês, então, sempre entregar conteúdo que vocês querem ver, né, aqui no canal, então, esse é o objetivo nosso, obviamente, e bateu uma curiosidade em mim aqui agora, qual o primeiro lugar que você vai aplicar esse método aqui? O que já deu de estalo aí, né, em você? Quais insights você já teve aí, pra aplicar essa feature que eu acabei de mostrar pra vocês, do AspNet em produção? Deixa aqui no comentário, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.